peguei né bebe no meu colágeno né bonito agora é assim né agora o bacinho ela tá guardadinho para economizar né aqui minha gente que a gente toma é colágeno da Renova B que é o melhor do mercado melhor colágeno que existe faz com que a gente não tenha rugas sinais de expressões e ó a elasticidade e a pele fica ó todo esticadinha colágeno da Renova B